O bril é uma coisa que, ele foi essa virada pra mim, porque eu comecei a construir o bril quando eu vi o bril de todo mundo em volta de mim, assim, falando assim, ou, você consegue entregar isso, tipo, você tá fazendo bem. Aqui é um ambiente pra pessoas que não gostam de se acomodar, assim, quem não gosta de rotina, sabe? Então, eu não me vejo trabalhando em ambientes que eu tivesse que ser uma pessoa que só executa uma mesma tarefa, sem questionar aquilo que eu tô fazendo, sem ter a liberdade de contribuir pro produto que eu tô desenvolvendo, de questionar uma decisão de outras pessoas que estão do meu lado ou até acima de mim, né? Aqui a gente não tem essa visão de hierarquia, mas eu consegui chegar e falar assim, eu não concordo com o que você tá falando. A parte engessada das empresas é um lugar que eu não me vejo. Como designer, assim, a gente tem que ter uma liberdade criativa e tudo que em outros ambientes não permitem. O designer de experiência que quiser entrar pra Traction, ele vai poder ver um produto sendo concebido de ponta a ponta. Do momento que uma venda acontece até a hora que esse cliente tá usando, você vai poder contribuir pra isso. Realmente participar de uma concepção de produto sem ser só um executante de pequenos passos, assim, é uma participação muito ativa. O que que é o grande objetivo final? Experiência do cliente, né? Essa é a grande verdade. E por que que um desenvolvedor, um cientista de dados, um back-end engineer, um software engineer, ele faz o que ele tá fazendo? Porque ele quer desenvolver, aprimorar a experiência do usuário. Então por que que eu tenho que fazer um tug ou um swap gigante numa base de dados? Porque isso vai permitir um menor response time, que é o quê? Uma página atualizando mais rápido. Um gráfico de 30 mil pontos sendo construído em milissegundos. Que pro cara usando um mobile, pro cara usando um desktop com a conexão não tão ruim, isso vai ser experiência. Isso quando ele usar um software concorrente, isso quando ele estiver usando alguma outra ferramenta, ele vai perceber, poxa, aqui houve uma dedicação, ele vai ter uma experiência diferente, né? Então você não tá vendendo só, não é só a ferramenta, é tudo que o cara tá vivenciando usando aquela ferramenta. O ambiente da Traction, a gente consegue compartilhar muita coisa, tem muita pessoa boa trabalhando com você. Todo dia você aprende algo novo que você não sabia e você tem um contato dinâmico com todas as áreas. E aí aqui você tem essa autonomia pra poder falar, olha, só acho que faz mais sentido ir dessa forma ou não e tá experimentando ao mesmo tempo os processos novos, ferramentas novas, contanto que você colabore pra aquilo tá sendo entregue. Essa autonomia, essa liberdade da sua própria área de você poder gerir as suas tarefas, escolher o processo que melhor se enquadre pra você, eu acho isso muito bom, assim, profissionalmente falando, porque eu consigo ampliar meu repertório profissional. Então é transmitir isso, literalmente um motivo por trás das coisas. Óbvio que tudo tem um background de engenharia, nada se faz singularmente por user experience, né? Mas o principal motivo de algo ser feito é o user experience, entendeu? Então é o produto sendo construído. E aí a engenharia, ela vai, assim dizer, ser o kernel disso, né? Então a gente tem, perdão, a capa disso, né? Então a gente tem um kernel que é entregar uma experiência pro usuário e aí a gente vai ter que construir uma engenharia pra entregar essa experiência. E essa é a ideia. Então, assim, o meu discurso de, poxa, isso é uma base semicolonar, mudou pra, olha, a gente precisa usar uma base semicolonar porque isso vai permitir um menor response time, dado esse tipo de comportamento no nosso sistema, na nossa arquitetura, que vai se tornar orientada a eventos. E aí o cara vai entender que as 600 horas dele vão valer muito a pena, porque isso aí vai permitir uma escala da empresa e criar uma experiência que antes não era possível. Hoje, quando eu tô executando uma tarefa, é como o cliente, ele é o meu cliente, eu tenho uma responsabilidade naquilo, então eu me preocupo muito com o que tá chegando pra aquela pessoa. Então é desde a confiança que a empresa entrega pra você, as pessoas que você tem do seu lado, que confiam em você e que você pode confiar também pra você dar uma orientação ou receber uma orientação. E é desse jeito que a gente tá construindo um produto totalmente novo e integrando funcionalidades, assim, que outros concorrentes não têm e criando coisas do zero, que à medida que você vai conquistando o seu espaço, a visão do sentimento de dono, né, disso de você falar, meu, eu vou contribuir pra qualquer área que eu ver que eu posso dar uma contribuição com um embasamento, você poder receber um reconhecimento disso, você poder realmente ter partes da empresa com o tempo. Não é da boca pra fora o sentimento de dono, você passa a ser dono, tanto no agir quanto a empresa olhar pra você como um possível dono. A ideia é que, estando aqui, a pessoa vai viver muito mais o sonho, muito mais a cultura. Então ela participa mais ativamente desse processo de venda. Ela se torna ativamente um vendedor do sonho, né? Então essa é justamente a ideia, é integrar a galera e tornar eles cada vez mais vendedores do sonho.